E aí, pessoal, tudo belezinha com vocês? Aqui quem fala é a Babi. Pra você que tá chegando aqui agora no acervo, ó simples, se inscreva, ativa o sininho e assinale em todas. Fazendo essas três coisas que eu tô pedindo pra você, você vai receber todos os vídeos que eu lanço aqui no acervo durante a semana inteira. Pessoal, hoje o vídeo é um vídeo bem rápido e eu preciso muito da concentração de vocês pra que dê certo, tá? E da fé também, claro, né, gente? Então, antes da gente iniciar, eu também quero pedir pra você me seguir no meu Instagram, tá passando aqui em cima, tá? E deixa logo o like aí pra fortalecer o canal, tá bom? Pra você que tá chegando agora, bem-vindo. Pra você que faz parte do acervo, muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Então, hoje é uma mensagem especial dos pretos velhos, só que eu vou usar um cartel pra poder transmitir essa mensagem pra vocês. Que no caso é esse aqui, ó, é o legítimo, tá? É um oráculo. E através desse oráculo que eu vou fazer uma conexão com os pretos velhos. Mas o meu quarto já está defumado com o cachimbo da minha preta velha, tá? A gente também vai acender uma firmezinha aqui na mesa pra gente poder receber essa mensagem, esse conselho espiritual aí pra você, tá? Mas antes da gente poder iniciar, claro, tem que ser feita a escolha. Eu tenho três pretos velhos disponíveis agora na tela, como vocês podem ver, tá? Ah, mas não tem mais do preto velho, mas tem um símbolo que representa eles. A cruz, o caldeirão e o cachimbo. Cada símbolo desse representa um preto velho, tá? Então há necessidade de você escolher um desses símbolos pra você receber a mensagem respectiva. É um vídeo rápido, não vou demorar, tá? É um vídeo objetivo. É só pra trazer uma mensagem de paz pra você nesse dia de hoje, tá bom? Independente do dia que você tá assistindo esse vídeo, você vai receber essa mensagem, ok? Então, enquanto eu acendo a firmezinha dos nossos pretos velhos, você faz a escolha aí com calma, tá? Pode fazer a escolha. Se concentra, não faça perguntas, tá bom? Não pense em nada. Aliás, pense sim na sua vida, em você. Se você tá satisfeito com as coisas que têm acontecido com você, se você tá chateado com alguém ou com alguma coisa que aconteceu com você. Pensa aí. Você tá doente? Pensa nisso. Pensa em você. Aqui a prioridade desse jogo aqui dos pretos velhos não é os outros. Aqui é você. Você que é o foco da mensagem espiritual, tá bom? Então você tem que pensar em você. Bom, pessoal, ó, pra quem escolheu, pra quem escolheu já o símbolo que você quer, que mais lhe chamou atenção, já fica aí que a gente vai começar. Pra quem não escolheu, eu peço pra dar uma pausa no vídeo e depois apertar no play pra dar continuidade pra você poder ouvir sua mensagem, tá? Nós vamos arriar meses e vamos preparar aqui o oráculo dos pretos velhos, tá bom? Na linha de africano ninguém pode atravessar Na linha de africano ninguém pode atravessar Dois e cura, quem farei Dois e cura, quem farei Nós vamos fazer agora da seguinte forma, pessoal. Pra ninguém se perder, tá? Pra quem escolheu a cruz, fica aí agora que a gente vai olhar aqui pra você o conselho, tá? Eu não separei as cartas porque não tem necessidade, a escolha já foi feita. Conselho das almas pra quem escolheu a cruz. A cruz, quem representa é o nosso vovô pai João, tá? O pai João é um preto velho Pessoal, o pai João é um preto velho Que lida com a linha da cura E também é muito conselheiro E no oráculo isso não está sendo diferente Aqui ele traz uma mensagem de saúde pra vocês, tá? Ele diz aqui do seu espiritual também Que está atrelado à saúde Saúde e espiritual Seu espiritual está na carta do rei de espadas O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer Que você sim pode estar sendo afetado espiritualmente nesse momento Não quer dizer que você está demandado, nada disso não Pode ser o seu espiritual que está abalado Talvez algumas coisas que vêm acontecendo contigo estão causando isso É uma energia espiritual negativa, tá bom? Pra vocês poderem entender melhor E a saúde de vocês também acaba aqui desencandeando um abalo nela Também vejo uma sensibilidade muito grande Acredito que as pessoas que escolheram o pai João, a cruz São, grande parte, sejam médios sensitivos ou esponja Vocês estão sendo muito cobrados, né? Não interessa o tempo que você está vendo esse vídeo Eu vejo uma cobrança muito grande E está, sim, havendo um afetamento por conta disso Por conta da sua mediunidade Por conta daquilo que você é espiritualmente Tá? E o que ele te aconselha é da seguinte forma Ele está mostrando a causa E agora a realização, né? Daquilo que você precisa pra você buscar um pouco de paz Que tal tentar se comunicar mais? Não só com a sua espiritualidade Porque você é uma pessoa muito espiritualizada, certo? A carta do Rei de Paus mostra isso Você é uma pessoa crente Crente não é só aquele que lê a Bíblia Crente é aquele que crê Crente é aquele que tem fé E você é essa pessoa Você acredita no seu espiritual Você acredita veementemente Não importa se o tempo for bom ou ruim Você acredita No entanto, há necessidade Dessa comunicação também com pessoas de fora Pessoas exteriores, tá? Que tal conversar um pouco Sobre o que te aflige dentro de você E tentar expor isso com alguém de confiança Porque vocês estão muito introspectivos Vocês se fecharam como se fosse uma concha Isso não pode acontecer com quem é sensitivo ou esponja Porque você acaba acumulando mais energia dentro de você E você não consegue tirar ela, tá? E a carta do juízo aqui mostra Resolução ou solução de situações negativas Que podem sim estar causando isso É de coisa espiritual problemática? É, mas também Há situações exteriores Que acabam causando esse desconforto em vocês Tá? Então, o que esse preto velho De luz aconselha a vocês aqui É que vocês tentem se comunicar A palavra-chave é comunicação Por mais que você Não queira falar dos seus problemas alheios Por mais que você não queira falar dos seus problemas Para pessoas Ao seu redor Ah não, eu quero só conversar com as minhas entidades Não está sendo suficiente Sabe por quê? As entidades elas estão te ajudando até onde elas podem Né? Você tá aí assistindo esse vídeo Quer dizer que você tá possibilitado Você está com possibilidades No entanto Há necessidade desse diálogo exterior também Muita gente também precisa desse diálogo com você Porque eu também Pessoas que são médios, sensitivas e esponja Também precisam, né? Trabalhar isso Essa mediunidade delas E uma forma de trabalhar e desenvolver Essa mediunidade É justamente ajudar o próximo Tá bom? Então não se feche Então não se feche para o mundo E muito menos para as coisas ao seu redor Tá bom? Bom, para quem escolheu o caldeirão É o preto velho pai baiano Tá? Deixa eu dar só um pequeno reforçinho aqui Para a gente poder transmitir o conselho espiritual dele para vocês Tá? Bom, para quem escolheu o caldeirão É... A gente... O caldeirão representa, sim, uma magia, né? E o povo da Bahia É o povo que lida com isso O povo de Nosso Senhor do Bonfim O que eu entendo aqui É... Que vocês também são pessoas muito espiritualizadas, tá? Assim como o pessoal do número 1 No entanto É... Eu vejo aqui uma energia muito forte Em cima de vocês Tá? E essa energia que está muito forte em cima de vocês Faz com que vocês se afastem um pouco De pessoas, né? É... É como se... Eu vejo aqui como se fossem pessoas que não querem ser afetadas Por aquilo que está fazendo mal a elas Por um lado Isso ajuda A Carta do Louco mostra É... Aquela pessoa solitária Aquela pessoa que está sensível E ela prefere ficar solitária Ela prefere No caso, se afastar, né? De tudo aquilo que lhe aflige Tudo aquilo que lhe atinge Certo? É... Aqui é um conselho mais pessoal, né? Que haverão mudanças Essas mudanças que vão acontecer É... Pra melhorar Vão haver cortes também Esses cortes também são pra melhorar a sua vida São pra melhorar a sua autoestima São pra melhorar o seu relacionamento pessoal São pra melhorar o seu relacionamento afetivo E também em questão de saúde O que eu entendo aqui também nessa tiragem É que... Vocês estão bem Eu não vejo aqui coisas terríveis Eu não vejo aqui coisas negativas Tá? Muito pelo contrário Eu vejo positividade E eu vejo evolução positiva nos caminhos de vocês Justamente porque Ao ponto que vocês se afastam De qualquer coisa negativa Que acabar te afetando Afetando vocês Que escolheu o número dois As coisas positivas Acabam se aproximando de vocês E iluminam os caminhos de vocês Então o pai baiano mostra Que o seu espiritual está bem equilibrado E isso acaba com que ajudando Acaba ajudando com que você possa evoluir Sem ser afetado negativamente Tá? Então continue o seu caminho Continue peregrinando Que você vai encontrar aquilo que você busca Que você vai, no caso, alcançar aquilo que você quer Tá bom? E pra gente finalizar Quem escolheu o cachimbo É o rei congo, né? É um preto velho de linhagem Bem antiga E não muito recorrente nos terreiros É um preto velho de ogum Né? Vamos ver qual o tipo de conselho Que ele vai trazer pra vocês aqui É, a gente vê aqui Que é uma carta É uma tiragem de cortes, né? Eu vejo aqui muitos cortes E recomeço nos caminhos de vocês O aconselhamento que o rei congo Traz aqui pra essas pessoas É pra que elas não tenham medo de recomeços A carta da morte é recomeço A carta da dama de copas É o emocional de vocês Sendo atingido por conta De perdas Por conta de retrocessos Em qualquer âmbito da sua vida Afetivo, financeiro E a imperatriz diz que chegou o momento de Fixar os seus pensamentos Em coisas que você pode fazer Pra melhorar a sua situação Tá? E o pelourinho mostra que realmente Às vezes a nossa vida Vira de cabeça pra baixo Justamente pra gente Desvirar ela com nossas próprias mãos A vida, ela pede coragem Ela não tá aqui pra Te dar uma rasteira E rir de você no chão Não é isso Ela pede um pouco de coragem Da sua parte E você fazer com que Essa situação Ela fique ao seu favor Pensar negativo Ou reclamar Não vai adiantar O que vai adiantar aqui É você buscar forças E buscar o seu melhor Tá bom? Não adianta Se lamentar Né? Aqui O Rei Conco diz É hora de recomeçar É hora de correr atrás Daquilo que se foi perdido E aquilo que se foi perdido Se não tiver mais como recuperar Então Busque novos começos Tenha novos recomeços Nos seus caminhos Tá bom? Bom gente Esses são os conselhos Dos Três Pretos Velhos Selecionados Eu espero que vocês tenham gostado Ó Se você gostou Deixa o seu like Compartilha com o seu amigo Com a sua amiga Eu vou ficando por aqui Vou deixando um grande axé Pra todo mundo E até o próximo vídeo pessoal